Gente do céu, eu tô aqui com o coração na boca O Pedro tava vindo à nossa frente, né, Dani? Nós vindo lá na curva, lá e o Pedro vindo aqui, ó E eu atrás do Pedro E agora eu não consigo falar com ele Caiu um pneu Eu pensei que era o pneu da frente dele Eu quase morri a hora que eu vi O pneu dele caiu aqui, eu não sei se ele sabe Caiu a roda inteira ali, olha ali O pneu dele E eu tô tentando chamar ele Ligar Guria do céu, estourou Eu pensei que o pneu caiu com a roda e tudo, entendeu? Olha ali, mano Estourou o pneu Pneu Michelin Meu Deus, o pneu dá tração ainda Esse aqui, ó É um pneu que ele comprou agora Esse pneu Olha só o pneu que ele comprou agora na Michelin Tá novo o pneu Olha, eu não sei nem o que te falar Tá saindo fumaça, vocês estão vendo? Eu tô semendo, ó Olha aí, pneu A gente não usa nada recapado, tá? Esse é um pneu Michelin Não sei se não é o da frente Eu tô achando que é da frente, Dani Eu também tô achando Ou o da trás da carreta Eu tô até com medo Mas é assim, ó A gente parou aqui, ó E ele não atende Gente, eu tô tremendo Ele não... Eu não sei onde... Eu acho que não é da frente Porque senão ele ia ter parado, entendeu? Eu não ia conseguir andar E aí eu vim atrás Eu parei ali Meu Deus do céu Olha Foi chocante Eu queria sair Vamos voltar lá É? Eu acho que ele foi Eu acho que ele... Esse pneu deve ser da carreta É alguma coisa Eu queria ver essa, amiga Que é o de trás aqui, ó Não, era da direita, né? Que a gente viu Mas é da carreta É da carreta Tem que correr E eu tô entrando lá Pelo outro lado Ai, tô ficando pelada Ai, meu Deus Poder ver o pneu Tá lá em cima ainda? Tá estourado Arrebentou tudo? É, tá lá Arrebentou as laterais Eu filmei e vou te mostrar Não É Levantar ele Tirar o pneu do externo É Vou avisar o pedágio É Espera aí Eu vou mandar o cara avisar Ah, que é isso? Estourou o pneu da frente aqui Se você puder avisar o pedágio Eu não sei o número Olha aí, tio Vamos ver se eu consigo avisar Estourou o pneu dianteiro, né? Aham Do caminhão vermelho ali Que tá comigo Estourou Voou lá no mato Que loucura Nunca vi isso Eu vou ver se eu consigo avisar o pedágio O pneu de brilho Estou lá no poço O pneu de brilho O cara de brilho Que nunca viu disso O pneu Michelin novo Novo Não tem quatro meses de uso Ah, que loucura, né? A Michelin e brilho Já foi o pneu, viu? Eu botei de um lote Nesse aqui Tá aguentando Vem ele, coitado Vi na pé De lá, ó Agora vamos ver ali, gente Foi o da frente Olha só Que horror, né, Dani? Tipo Quase o que aconteceu comigo Só que o meu foi por causa de uma peça O dele foi o pneu Olha ali, gente Se tem cabimento Um negócio desse Olha Se contar Ninguém acredita É o negócio desse É Chegou aqui, galera Ai, meu Deus O pedágio Aí o Pedro vai lá com eles Nós vamos ficar aqui Eu e a Dani Só tem que finalizar Eu acho que eles vão finalizar E a gente vai ficar aqui E o Pedro Vai lá com Atrás de um borracheiro Com o pessoal do pedágio Nós vamos ficar aqui cuidando, né, Dani? Pega a carabina ali Debaixo do caminhão Pega a carabina ali Que nós vamos ficar de escolta Meu Deus do céu Hoje o Pedrinho disse Que vai jogar na Mega Sena Porque, olha Depois dessa Né Não é fácil Ele trouxe o pneu aqui agora Nem precisava trazer O que que eu acho que é, Pedro? Parafuso, né? Olha ali o que que entrou Um parafuso Um parafuso, enfim Cai com esse calor Do jeito que tá agora, né? Deixa eu passar o caminhão aqui, ó Porque daí vai fazer muita Muito barulho O parafuso enfincou aqui, né? Olha o que que ele acha que é Então um parafuso Enfincou aqui Daí deslocou E fez aquela bolha aqui Provavelmente Porque não deu pra olhar, né? E daí ele fez aquela bolha Acabou estourando Complementando a carcaça E foi Com esse calor Do jeito que tá Quarenta graus Olha só ali, ó Aqui tem Aqui eu acho que foi Onde passou o parafuso Aí pegou a carcaça É Igual o parafuso Que eu tô ali A gente acha que é isso, né? É Olhando assim Parece Ele tá com quase mesmo Probleminha que eu tô aqui Um parafuso Vocês viram O meu tá lá O parafuso, ó Até, ó Esse parafuso ali, ó O meu tá A mesma coisa Gente, antes de sair lá A gente falou Sobre o meu parafuso, né? O Dani O Pedro foi lá olhar Diz que é bom tirar Antes de nós Que eu tinha pegado A gente tá com coração a mil Ela ficou tão nervosa, gente Ela comeu o pote Do bolo inteiro E já tá indo pro É a compulsão Pra dar uma acalmada, né? Preciso me acalmar, gente É Desculpa, desculpa O borracheiro tá lá, ó Quase Já levantou a roda Já tirou Agora tá lá tirando o estepe Do outro lado Ficamos aqui esperando Debaixo da árvore Da sombrinha Foi até bem rápido Aproximadamente Em uma hora e meia Tava o pneu colocado Num lugar O borracheiro Ele fica numa próxima Cidadezinha aqui Próxima, né? O pedágio Foi lá chamar Júlio do Pedro E foi tudo muito rápido Tivemos uma grande sorte Agora amanhã A gente vai lá Jogar na loteria Vamos ver se vai dar certo, né? Uma sorte dessa assim É Não bate duas vezes na porta Vamos aproveitar aí o momento Prontinho, gente Quase pronto Ele até já botou as porquinhas Lá no lugar, ó Agora a mãe dele Tá dizendo aqui Eu tô conversando Agora tem que cuidar Pra ele não acelerar O coração daqui pra frente, né Dani? Amanhã vamos ver Eu não acordei Tem que chamar o coração Porque depois que ele passa Por um susto desse Aí o coração dele Começa a acelerar No outro dia É muita ansiedade Aí vamos ver, né? Mas graças a Deus É tudo certo Só arrumar todas as coisas A gente vai levar O corpo do falecido Ele embora pra casa, ó Né? Vamos levar E... E é isso, né galera? Graças a Deus Tamo aí Tudo inteiro Tá todo mundo inteiro É isso que importa, né? A gente tá vivo E chegar em casa bem Hora de levantar Atrapamento, Brasil Já deu tudo ok O borracheiro já tá terminando De calibrar agora ali Fazer a última calibragem, né? O pneu que foi colocado ali É um pneu novo Que tinha no estepe Um pneu estrada Que veio pro caminhão E agora Tá na hora do almoço O Poço Marajó Fica aproximadamente Aqui na frente Já uns 20 quilômetros Eu acho Aí nós vai parar lá Pra almoçar Chegamos Aqui na Marajó Danizinha Foi ir no banheiro E a gente vai almoçar Daqui a pouco, gente Vamos almoçar, né? Depois do susto E é isso aí Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Que dê tudo certo Na vida de vocês Como assim na nossa também Beijos Até mais Moçaco Nós já estamos com fominha Já é quase uma hora da tarde Fui E aí